Oi gente, voltei. Vou fazer um pãozinho delicioso de frigideira que é tudo de bom. Coloquei aqui dois ovos, uma pitadinha de sal, vou acrescentar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e duas colheres de sopa de requeijão cremoso. Vou misturar bem. É uma receitinha super rápida e deliciosa. Agora eu vou acrescentar uma xícara de maisena, amido de milho, vou misturar bem. Olha só gente, fica nesse ponto aqui. Agora eu vou acrescentar uma colherzinha de chá de fermento em pó, vou misturar bem. Prontinho. Vou colocar nessa frigideira, untei com um pouco de manteiga, vou levando fogo bem baixinho naquela chama quase apagando e vou abafar. Quando tiver no ponto de virar, eu mostro pra vocês. Olha só gente, quando tá sequinho por cima e douradinho por baixo, tá na hora de virar. Virei dentro dessa outra frigideira untada e vou abafar novamente. Olha só gente, ficou prontinho, vou cortar em pedacinhos assim. Olha só gente, fica bem fofinho, olha isso. Hummm, gente, fica delicioso. Tudo de bom, pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. Tchau. Tchau. Tchau.